Estamos de volta aqui com Falando Nisso, hoje quinta-feira, Pedro Mariano. A gente está falando sobre beleza e saúde e a gente está falando do seu intestino. Quando ele não funciona direito, pode sim prejudicar a sua saúde. Quem está dando esses toques para a gente é o doutor Rodrigo Bruno, coloproctologista. Mulherada, dá celulite. Olha que coisa esquisita, toxina de monte no nosso organismo, Luquinha. Pode dar celulite. Mas deixa eu dar um toque para você, antes da gente continuar o nosso bate-papo, que gosta de sorrir bem. Quem não quer ter um sorriso bonito, hein? Todo mundo quer, né? Mas para isso você tem que contar com profissionais sérios, capacitados. Claro que a gente está falando da Ortovip, são mais de 10 anos aqui na nossa região. Uma clínica completa que vai cuidar de você, seja qual for o seu problema. Quer ver como tem gente feliz com a Ortovip? Confere aí. Eu tive várias complicações na boca. Eu fiz um tratamento antes, coloquei porcelana em todos os dentes. Com indicação do médico, né? Dentista. Aí veio dando complicações, caindo nos dentes, ficando mole e tudo. Aí nesse caso eu e vários consultórios, ninguém exibiu o problema. Então, até que um dia eu conheci o Dr. Otavip, o Dr. Vip. Essa alegria, olha. Três, nove, dois, dois, quatro, dois, nove, meia. Você pode sim voltar a sorrir, você pode sim mudar a sua vida, por que não, né? Estou com a pergunta aqui do José Carlos. Ele está comentando, doutor, que a esposa dele fez endoscopia e deu um exame lá que no estômago dela tem uma bactéria chamada Gapilore. Eu já tive também esse negócio aí, viu, senhor? Já tive esse bagulho aí. Aí, graças a Deus, já passou, tratei, né? Tem como esse Gapilore no estômago prejudicar também o intestino ou não? É, isso é uma boa pergunta, porque quando a gente está com algum problema de estômago, problema gástrico, Lucas, ou seja, está com dor de estômago e a gente faz a endoscopia, a gente acaba pesquisando mesmo a Gapilore. É uma bactéria que geralmente tem, 85% da população mundial tem essa bactéria, mas no nível, vamos dizer, numa quantidade pequena no estômago. Ela convive com a gente no nosso estômago. Só que com o tempo, por algum motivo, às vezes a imunidade abaixa, às vezes uma dieta um pouco irregular, por algum problema na alimentar também, essa bactéria vai aumentando o seu número e aí acaba ficando numa população muito maior do que o necessário. E aí o que acontece? Ela acaba piorando e causando a dor de estômago. Quando isso acontece, o estômago fica mais sensível e existe um reflexo chamado gastrocólico, do estômago gastrocólico para o intestino grosso. Isso pode alterar o intestino, às vezes até, e normalmente, para mais solto do que para mais preso. Mas isso altera a sua rotina. Outra coisa que acontece é que quando você está com a H. pylori, você acaba tendo dor de estômago e come menos, bebe menos água, acaba intervindo na sua alimentação. E isso, consequentemente, pode intervir no seu intestino. Então, realmente, o H. pylori está no estômago, ele vive no estômago e tem uma ligação, sim, com o intestino, pelas suas características gástricas. Agora, quando o intestino não funciona bem? Aquela pergunta que eu e o Luquinha deixamos antes do comercial, doutor. A digestão também fica comprometida ou, como o Lucas disse, a digestão, quem come mal, quem tem má digestão também pode interferir no intestino? Porque assim, a gente acaba interferindo porque acaba sendo uma, vamos dizer assim, uma engrenagem só. Do estômago ele vai sendo digerido, acaba indo para o intestino fino, depois para o intestino grosso. Então, a pessoa que tem intestino grosso, é cheio de fezes, não consegue ir no banheiro, está com constipação, acaba tendo um represamento disso tudo e acaba ficando com aquela barriga mais distendida, com uma saciedade, ou seja, sem vontade para comer. E por quê? Porque a coisa não está funcionando direito. Então, quando a gente vai no banheiro e o intestino está funcionando bem, toda essa engrenagem, estômago, intestino fino, intestino grosso, volta a funcionar normalmente e isso acaba te levando ao quadro de normalidade. Ok, então, as dicas legais, né, Luquinha? Ô, Sol, a Renata está comentando aqui que já tem uns 15 dias que ela está que nem pato, comeu ou saiu, sabe? Que é assim, comeu e imediato o negócio aqui, entendeu? Ela quer saber por que isso está acontecendo, porque ela tem identificado como se fosse uma diarreia. Quanto tempo de diarreia a pessoa pode achar que é normal ter ou não? 15 dias? 15 dias. Exatamente, o que a gente faz? Geralmente a gente acaba considerando diarreia crônica a partir do 14º, 15º dia. Geralmente o quadro de intestino mais solto, ele melhora dentro de uma semana, 10 dias. Às vezes a gente entra com medicação para poder abreviar isso, mas se ela está realmente com esse quadro de comer e ir no banheiro, realmente ela pode estar. Aí sim, um problema gástrico, a gastrite ou a gapilore pode às vezes dar esse quadro. Às vezes o problema de alteração da flora bacteriana, às vezes tem algumas bactérias também no intestino que estão alterando isso. E aí realmente precisa passar no médico para ele poder, às vezes, com um medicamento ou outro ajustar. Ok, então. Está aí a dica, não deixa passar em branco não, hein, minha linda? Vamos embora lá que tem mais participação na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala com a gente? Olá, André. Tudo bom, André? Obrigada pela sua participação, viu? Eu queria perguntar para o doutor Solange. Para quem tem problema de hemorroidas, o problema do intestino grosso interfere também, não? Ok, muito obrigada. André, boa pergunta. Realmente, quem tem esse problema de doença hemorroidária, realmente é aquela, vamos dizer, aquela, um coxinho hemorroidário fica na região do ânus e isso, consequentemente, com o intestino preso, você fazendo mais força para ir no banheiro, aquela hemorroida pode sair mais para fora e as fezes, geralmente, quando estão mais ressecadas, quando passam, acabam sangrando. Então, o intestino preso é uma das principais causas da doença hemorroidária, sim. Então, precisa arrumar o intestino e, consequentemente, depois a gente vê se vai precisar ou não ter algum tratamento específico. Olha, quanta gente com problema aí de intestino, né? Lucas Sanseverino e tem mais participação aí na linha, viu, Luquinha? Vamos atender, então. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É a Aparecida. Querida, pode fazer a sua pergunta, eu só não estou ouvindo você direito, fala mais próximo do telefone e pode fazer a pergunta. Certo. Eu gostaria de perguntar para o doutor que eu tenho prisão de ventre quase todos os dias e no meu antebraço, se eu passar a mão, aí aquela pele que fica, que a gente comprime, fica tipo um celulite, alguma coisa, uns riscos feios dentro da pele, só no antebraço e um pouquinho assim no abdômen. Tem alguma relação? O que eu posso estar fazendo? É, então, é uma boa pergunta porque, assim, normalmente, aqui a Solange, a gente estava conversando antes, essa alimentação que deixa o intestino mais preso, geralmente ela pode ter mais gordura, mais fritura e isso acumula em todo o organismo. Na pele, em todo o abdômen, na perna, isso dentro da barriga também tem uma capa de gordura que acaba ficando mais, maior e mais, vamos dizer assim, com mais gordura do que o normal e isso pode, de alguma maneira, interferir na pele e levar alguns focos. Só que, a gente precisa ver direitinho, porque tem um outro problema chamado lipoma, que é uma coisa que, às vezes, não tem uma ligação tão direta com o intestino. Lipoma são cistos de gordura que a pessoa pode ter, mesmo com o intestino funcionando normalmente. Parece celulite, mas não é. Então, isso precisa ser bem avaliado pelo prócter para poder ver. E a gente retirando isso, você acaba se sentindo melhor. Para que é que tem celulite quando não faz cocô, Luca? Para que é que tem celulite fazendo também ou não, né, gente? É uma coisa chata, né, Solange? O que foi chato também, mas aconteceu, e a polícia do Guarujá prendeu um homem acusado de participar do linchamento que matou a dona de casa, Fabiana Maria, de 33 anos, aí na cidade, como eu falei, de Guarujá, né? Valmir Dias Barbosa, de 48 anos. Ele confessou, Solange, a participação no crime, e ele é um homem que aparece aí no vídeo, na verdade, agredindo a Fabiana com um pedaço de madeira. Outras cinco pessoas também já foram identificadas, entre elas, Lucas Rogério Fabrício Lopes, de 19 anos. Ele se entregou aí no início da madrugada, de hoje, viu, Sol? E disse estar muito arrependido, mas a gente viu até no depoimento dele, ele falou, tem um filho, e fiquei preocupado com o meu filho, e por causa disso eu bati na mulher. Eu estou vendo no site do UOL aqui, que o dono do site, né, que espalhou esse boato, disse que alertou a polícia militar sobre essa possível agressão. Para que que cria um site desse? Fala a verdade. Pois é, né, Solange, e por que que o pessoal também vai querer ser justiceiro? Isso não é certo, e a gente não apoia esse tipo de atitude, a gente apoia a lei sendo executada, né? Vamos rapidinho para o intervalo e a gente já volta. Tchau, tchau.